E olha, na capital, os fogos também foram mais silenciosos esse ano, mas nada que atrapalhasse a festa de mais de 1 milhão e 700 mil pessoas que foram para a avenida mais famosa do Brasil. Dos desejos mais inusitados. Quem sabe, né, esse ano aconteça uma viagemzinha no nosso Brasil. Não quero conhecer exterior, o Brasil é maravilhoso, merece ser explorado por nós. Uma segunda lua de mel, uma segunda lua de mel. Uma segunda lua de mel. Aos mais comuns. Sim, um namorado, um amor. Para que esse ano seja um ano de paz, amor, saúde, muito emprego que o nosso país precisa, mais segurança. Muito amor, muito amor, felicidade, paz. Um feliz ano novo. No final das contas, é o que querem 1 milhão e 700 mil pessoas que se reuniram na Avenida Paulista para receber 2019. Gente do país inteiro. Eu sou de Alcântara, Sobral, Ceará. De onde vocês vêm? Ordolândia. 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 Quantas horas de viagem? Duas. Para receber tantos visitantes no Réveillon, a principal avenida do país foi uma boa anfitriã. Os shows começaram por volta das seis horas da noite. Nomes como Gal Costa, Jorge Benjor, subiram ao palco. Contagem regressiva. Oh, feliz ano de amor. O momento mais esperado da noite, dessa vez, foi diferente. A queima de fogos na Paulista teve menos barulho. A ideia é reduzir a poluição sonora. Nada que tenha feito. A festa é o menos divertido. Muito bonito, muito lindo. Tem diferença ou não? Não. A prefeitura diz ter ouvido ativistas, defensores dos animais e levado em conta a proximidade de hospitais. O show de fogos durou 15 minutos. O show de foda foi um análise. O show de foda foi um análise que foi um falo de foda. Mas a principal é uma alegria. E o show de foda foi um叔u. Milidade com o Côniaания e o trabalho que foi um desz message ouro. 儿 doinho ficou um triângulo til Síguquino. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Tá coño a fazer essa noite. É muito ruim mesmo? É muito ruim. É muito ruim.